Então seja muito bem-vindos, confira agora as lives que temos para hoje, quinta-feira, 3 do 9. E se você chegou agora, já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like, e também me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações. Aqui você fica atualizado sobre lives, shows, músicas, lançamentos, auxílio emergencial e muito mais. Então já chega de enrolação e vamos para as lives de hoje. Hoje tem a live Paulo Leite, às 19h, no YouTube, em homenagem ao ídolo Sérgio Reis. E a live conduzida pelo maestro João Carlos Martins, às 20h. E a live Tereza Cristina, no Instagram, às 22h. E a live Luanzinho Moraes, com participações Eric Land, Jarre Almeida, Romy Mata, Samira Show e muito mais, às 20h. E a live Xenia, França, às 19h. Essas são todas as lives que eu trago para vocês. Caso faltou alguma live, já deixe nos comentários. Inscreva-se no nosso canal e deixe o like e já me siga no Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí